Olá, 638 unidades do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues pela presidenta Dilma Rousseff em Cuiabá, capital do Mato Grosso. As casas são divididas em dois quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço e estão avaliadas em 50 mil reais. Veja como foi a cerimônia. Ouviremos neste momento as palavras de boas-vindas do prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes. Presidenta, com muito orgulho nós estamos aqui num dos certamente dezenas, centenas de eventos como esse que a senhora participa e realiza em todo o Brasil. O programa Minha Casa Minha Vida foi e é um dos mais importantes programas do governo federal concebido na última década. Milhares de sonhos de milhares de brasileiros estão sendo realizados em todo o país. Eu tenho certeza que nos olhos dessas pessoas que aqui estão e de milhares de outras na nossa cidade que ainda tem esse sonho, a gente vê nesse momento o quanto vale a pena o esforço e o sacrifício de fazer gestão nesse país. Estar no Executivo, estar em qualquer área da administração pública é um grande desafio, mas um grande desafio para quem faz isso com seriedade. Um grande desafio para brasileiros que resolvem muitas vezes deixar a sua vida pessoal, seus interesses particulares, para cuidar dos interesses coletivos. Numa carreira, muitas vezes, que leva a sacrifícios pessoais e da sua família. E esse sacrifício só vale a pena quando a gente pode olhar nos olhos dessas pessoas e saber que elas estão finalmente realizando o seu sonho. Então, quero aqui, Presidenta, compartilhar com a senhora muitas coisas que eu ouvi e que certamente a senhora já ouviu por todo o Brasil. Em nome do povo cuiabano, nós só temos a agradecer este programa e as parcerias que nós temos feito com o governo federal. Nós, a cidade de Cuiabá, nesse momento, uma cidade que também é uma das 12 cidades-sedes da Copa do Mundo de 2014. Esse evento que o Brasil vai realizar num momento importante da sua história, No momento, também não podemos deixar de reconhecer confuso da sua própria história. Hoje, algumas coisas que nós percebemos no Brasil não é peculiaridade do nosso país. O mundo, de uma maneira geral, vive algumas instabilidades sociais, alguma conturbação da própria razão que as pessoas têm diante daquilo que elas querem, desejam e desejam principalmente dos poderes constituídos. E aí, Presidenta, eu tenho certeza de que a firmeza daqueles que estão à frente dos principais cargos do nosso país, da senhora, do Congresso Nacional, e aqui nós estamos diante de alguns parlamentares de Mato Grosso, e vou dizer aos senhores aquilo que eu já disse muitas vezes ao longo da minha trajetória nesse país, principalmente quando eu era um líder apenas do setor empresarial. Nós esperamos muito desse Congresso, nós esperamos, e o Congresso Nacional tem que fazer muito mais do que ele tem feito nos últimos anos. Ser executivo nesse país é carregar uma pesada carga de responsabilidade, quando muitos dos nossos problemas estão assentados sobre os marcos jurídicos e legais, e muitos deles parados há décadas no Congresso Nacional. O Brasil precisa rever alguns dos seus marcos, sob pena de cada vez mais nós continuarmos tendo um país que enfrenta e continuar enfrentando dificuldades por conta das entravas, das amarras e da burocracia. Uma burocracia, Presidenta, que, por exemplo, nos faz hoje inaugurar este importante empreendimento na vida das pessoas, e todos que participarem estão de parabéns, a Caixa Econômica Federal, os empreiteiros, os trabalhadores. Mas uma burocracia que existe no nosso país, que faz com que aqui, por exemplo, nós vamos inaugurar, inaugurar um conjunto para 638 famílias, existem outras que já moram aqui e ainda não conseguimos colocar aqui uma escola pública. Infelizmente, esse é um problema, e não é um problema da Presidenta Dilma, não é um problema do governador Sival Babosa ou do prefeito Mauro Mendes, é um problema de todos nós, é um problema da nação brasileira, que não importa quem seja que esteja lá no maior cargo desse país ou aqui do Estado ou da Prefeitura, a burocracia pública, ela é algo que tem que ser com muito mais coragem enfrentada nesse país, porque eu sei que ela judia muito, ela atrapalha muito o prefeito, o governador, e a presidenta da República. Tem coisas, presidente, que eu sei que não depende só da senhora, tem coisas que não depende só do governador, como tem coisas que não depende só do prefeito. E esse é um desabafo de um brasileiro que acredita nesse país, como eu sei que a senhora acredita. E a burocracia pública faz com que esses sonhos hoje realizados vai fazer para que muitas crianças ainda tenham algumas dificuldades nos próximos meses, nos próximos dias aí, para poder estudar numa escola pública de qualidade, que é o sonho de todos nós. Mas hoje aqui, quero encerrar agradecendo mais uma vez ao nosso governador Sival Barbosa. agradecer a presidenta da República, a presidenta de todos nós, e reconhecer, presidente, o esforço pessoal e da sua equipe para fazer esse Brasil andar. Reconhecemos o momento difícil que nós passamos na economia, mas eu tenho certeza que a força que nos trouxe até aqui, essa mesma força, vai nos levar adiante e eu tenho certeza que a senhora faz, fez, e poderá fazer ainda muito mais pelo nosso Brasil. Muito obrigado pela sua presença aqui, de todos os ministros que acompanham a sua delegação, e eu tenho certeza que o povo cuiabano, mas principalmente 638 famílias, estão muito felizes e esse é e será um dia inesquecível na vida de vocês. Que Deus abençoe as 638 famílias e que nós possamos, nos próximos meses, próximos anos, realizar mais sonhos. Um abraço, bom dia a todos. Atenção de todos agora, por favor, no telão, para assistirmos a exibição de vídeo institucional sobre o programa Minha Casa, Minha Vida. Minha Vida mudou, Minha Casa conquistei, Minha Vida mudou, Minha Casa, Minha Vida, está do jeito que eu sempre esperei. Onde tem Minha Casa, Minha Vida e Minha Casa Melhor, tem governo federal. Só aqui no Mato Grosso, já foram entregues 35 mil e 800 casas e mais 48 mil ainda serão entregues. Para as crianças é bom, eles têm os quartos deles, dormem no quarto deles. Minha vida mudou, até móvel já comprei, mudou para melhor. Minha casa está melhor, mais bonita no mundo não tem. E com o cartão Minha Casa Melhor, milhões de brasileiros podem comprar móveis e eletrodomésticos para viver com mais dignidade. Então você compra as suas coisas, dá o conforto para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. O governo federal vai entregar 2 milhões e 750 mil casas em todo o Brasil. E a Caixa tem muito orgulho de fazer parte disso. Para uso da palavra neste instante, senhoras e senhores, o ministro das cidades, Gilberto Occhi. Quero cumprimentar a presidenta Dilma Rousseff e dizer, presidenta, que aqui nós temos um empreendimento que complementa mais um outro inaugurado no ano passado e que contempla aqui 1.110 unidades habitacionais. São 1.110 casas que se tornam esse conjunto aqui em Cuiabá. Hoje nós temos 638 famílias sendo contempladas. Então, é um momento de alegria para todos nós e principalmente de cumprimento de um compromisso da senhora, do seu governo, de todos aqueles que ajudam a construir esse Brasil melhor. Quando nós perguntamos a algumas famílias se elas já tiveram a oportunidade de ter uma moradia própria, sua, com a escritura, e muitas, e quase a totalidade, vão dizer aqui que nunca tiveram esta oportunidade. Muitas delas ou moram de aluguel e pagam 200, 300, 400 reais de aluguel, outras moram de favor na casa de algum parente, outras, talvez, morem em situações mais precárias ainda. Então, hoje aqui, nós temos a certeza que estamos, além de entregar um empreendimento, uma obra, nós estamos entregando uma dignidade a essas famílias, uma oportunidade que jamais elas tiveram e que, se não fosse o programa Minha Casa Minha Vida do governo federal iniciado pelo presidente Lula e dado uma continuidade muito maior pela presidenta Dilma, nós, talvez, não tivéssemos a oportunidade de cumprir esse papel hoje aqui nessa entrega. Então, para essas famílias aqui, nós, com certeza, nós temos que compartilhar a alegria delas, porque a alegria delas é receber a moradia, é ter essa oportunidade na vida de criar os seus filhos, mas a nossa alegria como governo federal, como governo do Estado, como prefeitura, é o dever cumprido de atender a essas famílias. Eu, por fim, peço sempre três coisas a essas famílias. A primeira é aquela que peço para que cuidem deste empreendimento. esta é uma moradia que a partir deste momento é de cada um de vocês. Então, cuidem, é um patrimônio, é um bem, é uma escritura que você vai receber, então cuidem dela. Deixe-a cada vez mais bonita. É assim que nós vamos valorizar este bem que cada um está recebendo. O segundo é que aqui nessa comunidade alguns pagarão 25, 30, 50, mas no máximo pagarão aqui 80 reais. Esse é o valor máximo que cada um pagará, 80 reais. Então, vamos pagar em dia, porque o pagamento de cada um de vocês vai nos ajudar e a presidenta Dilma e ao governador e ao prefeito que possamos construir mais para outras famílias que ainda estão esperando a sua oportunidade. E o terceiro pedido é um pedido que às vezes a gente vê em algumas reportagens que é a venda do imóvel. Então, eu peço a vocês, não vendam, não transfiram, não passem adiante, não caiam na ilusão de que vocês vendendo terão uma outra oportunidade, porque não terão, porque existem outros ainda na fila, existem outros esperando esta oportunidade. Então, não é possível vender. Não vendam, vocês estão recebendo uma casa onde o governo federal está pagando quase 95% dela, vocês pagarão muito menos do que aquilo que ela vale. Então, não caiam na lábia de alguém que vai chegar aqui e vai falar assim, eu dou 5 mil na casa, eu dou 10 mil na casa e você vende e volta para onde você estava. Então, não venda. Então, eu peço sempre esses 3 pedidos, cuidem, paguem em dia e não vendam. Esses são os 3 pedidos que nós gostaríamos de fazer a cada um de vocês. E por fim, junto com a chave da casa, vocês vão receber um cartão. Um cartão que a presidenta Dilma decidiu no novo programa, o Minha Casa Melhor. Não é apenas o Minha Casa Minha Vida. Além do Minha Casa Minha Vida, tem o Minha Casa Melhor. E no Minha Casa Melhor, vocês terão esse cartão que é um empréstimo que terá nele um valor de 5 mil reais. Onde vocês poderão, vocês poderão comprar uma cama nova, uma televisão, um fogão, uma geladeira, uma máquina de lavar, uma mesa, um colchão. Agora, aqui em Cuiabá, prefeito, tem 168 lojas, 168, hein, que aceitam esse cartão. Então, a minha, o meu pedido aqui são dois. Primeiro, vão pechinchar, vão procurar o mais barato, não vai comprar porque, ah, está no cartão, compre o mais barato, vai pechinchar, porque é a vista. E segundo, tem que pagar, é uma prestação pequenininha, então tem que pagar. Então, eu quero deixar aqui para vocês, nesse evento de hoje, um agradecimento por todo esse programa, por toda essa construção, e desejar a todos vocês, 638, que vão se juntar aos 472, que vocês sejam muito felizes aqui com a família de vocês. Um abraço a todos e muito obrigado. A seguir, procederemos à entrega simbólica de chaves das unidades habitacionais do Residencial Autos do Parque 2 e do cartão Minha Casa Melhor. Convidamos para receber as chaves de sua unidade habitacional e o cartão Minha Casa Melhor das mãos do presidente da Caixa Econômica Federal, a senhora Maria Faustina dos Santos e toda a sua família. Aplausos Em seguida, convidamos a senhora Luciana Duarte dos Santos e família para receber a chave de sua unidade habitacional e o cartão Minha Casa Melhor das mãos do ministro das cidades. Aplausos Aplausos Recebem agora as chaves da sua unidade habitacional e o cartão Minha Casa Melhor das mãos do governador de Mato Grosso a senhora Maria Divina Caravarros e família. Aplausos E agora senhoras e senhores nós convidamos neste momento para usar da palavra o governador de Mato Grosso Silvão Barbosa. Presidenta primeiro não tem como não dizer agradecer nosso muito obrigado presidente o Brasil está transformando e nós aqui presidente não ficamos de fora em 2002 dados do IPEA nós tínhamos infelizmente no estado de Mato Grosso 670 mil pessoas na linha abaixo da linha da pobreza graças a um trabalho determinado do ex presidente Lula da senhora do governador Blairo e nosso governo hoje ainda não podemos comemorar mas temos 70 mil pessoas 600 mil pessoas saíram da linha da pobreza graças graças ao que presidente graças a bolsa família graças ao conjunto habitacionais moradia graças ao fortalecimento da agricultura familiar graças ao fortalecimento da educação transporte escolar decente o programa que fizemos aqui em Mato Grosso só em Mato Grosso presidente de 2002 para cá estamos chegando próximo de 100 mil casas para as pessoas que não tinham condições de um teto para morar isso equivale uma média de três mais de 300 mil pessoas tem hoje a certeza de ter um teto seguro para a sua família e o estado de Mato Grosso presidente vem passando por uma verdadeira transformação no crescimento o agronegócio muito bem gerando oportunidades de empregos para as pessoas que moram no campo também os cursos de qualificação que é em parceria do governo federal com o governo do estado em parceria com as federações nós já qualificamos milhares e milhares de pessoas a exemplo do Pronatec que a senhora entregará hoje certificado para 1.200 pessoas só hoje qualificando dando oportunidade para essas pessoas serem inseridas no mercado de trabalho com a qualidade de um ganho muito maior isto é melhorar qualidade de vida presidente então eu não poderia deixar aqui de agradecer porque muitas pessoas vêem o Mato Grosso um canteiro de obras através da Copa do Mundo do Mato Grosso integrado no interior da ferrovia que a senhora trouxe até Rondonópolis das estradas que a senhora está duplicando das obras importantes de mobilidade urbana que a senhora está colocando muitos falam que é só obra não Mato Grosso é um estado de oportunidades e dentro de em breve presidente se depender dos programas sociais do governo da senhora do governo do estado em parceria com as prefeituras já já nós poderemos comemorar e não ver uma pessoa sequer abaixo da linha da pobreza esta é a marca forte do seu governo presidente Dilma e aqui fica o reconhecimento do governador das pessoas que foram beneficiadas muitos falam olha o que está sendo feito está sendo feito muito graças a presidente Dilma que tem me ajudado nós temos colocado o estado de Mato Grosso o estado primeiro da federação que mais contribui com a balança comercial o estado que cresce quase 10% ao ano é o estado que gera oportunidade e quem tem ajudado fazer isso a nossa querida presidente dá uma salva de palma para a nossa presidente e os nossos agradecimentos presidente quero aqui para encerrar e ser muito breve agradecer os ministros que aqui estão sempre de braços abertos nos atendendo e prefeito Mauro Mendes em nome das parcerias que nós temos desenvolvido quero aqui fazer um compromisso está aqui o ministro Paim vou pedir para a nossa secretária de educação junto com a secretária Vandone vir aqui amanhã escolher uma área e nós vamos construir a escola aqui um conjunto habitacional como esse não pode ficar sem escola a presidente fez a parte dela está me ajudando a construir mais de 30 escolas novas aqui no estado tem ajudado no transporte escolar de 2.300 transportes escolares que a frota de Mato Grosso presidente em parceria o estado e o ministério da educação por determinação da senhora nós já compramos 1.780 ônibus está bem próximo para nós termos 100% da frota renovada dando garantia para os nossos alunos andarem em um ônibus de qualidade com segurança não presidente muito obrigado mesmo e olha já andei só no Mato Grosso em todos os conjuntos habitacionais Carlos Carlos da Caixa Econômica muito organizado vejo os conjuntos habitacionais do Brasil agora aqui vocês que foram contemplados estão chique demais tem até dois heliportos helicópteros pós aqui dentro parabéns obrigado presidente neste momento a presidenta da república o governador de Mato Grosso o ministro das cidades o prefeito de Cuiabá e o presidente da Caixa Econômica Federal descerram placa alusiva a entrega de unidades habitacionais do residencial autos do parque dois e agora senhoras e senhores com a palavra a presidenta da república Dilma Rousseff como eu disse a vocês essa é a terceira vez que eu estou visitando Mato Grosso como presidenta e primeira vez que eu estou visitando Cuiabá nas outras duas vezes eu visitei Rondonópolis para a inauguração para a inauguração da Ferroa Norte e depois Lucas do Rio Verde para lançar e estar presente no início da safra eu estive várias vezes como ministra do presidente Lula aqui em Cuiabá e mesmo durante a minha campanha eleitoral mas hoje é um dia especial eu tenho feito várias inaugurações do Minha Casa Minha Vida e eu vou a cada uma com muito orgulho e sobretudo me emociono sempre porque eu sei que a casa é algo importantíssimo para uma família a casa é uma espécie de âncora da família de proteção da família então ajudar aqui 638 famílias a realizar o sonho da casa própria é algo para mim extremamente comovente eu acredito que esse dia vai ficar marcado para cada uma das famílias que receberam a chave justamente porque não é uma construção de alvenaria com alumínio com uma quantidade grande de tijolos de cimento que é a importância dessa construção a importância dela é justamente como eu estava falando ser um lar e o que é que é um lar? é onde a gente cria os filhos é onde os filhos vão ter as oportunidades importantes ao longo da vida é onde a gente recebe os amigos a família enfim é o canto da gente é onde a gente tem o cantinho e é onde a gente mora por isso eu sei que é um dia marcante é um dia importante não morar não morar na casa dos parentes mesmo os parentes sendo pessoas amáveis gentis e generosas é melhor vejam vocês que por aqui passaram famílias com muitos filhos umas com nove outras com quatro outras com três mas é óbvio que se você tiver onde criar seus filhos é sempre melhor e por que que é que nós criamos esse programa porque nós achamos que essas construções aqui do residencial Autos do Parque 2 construções como essa são importantes para transformar o Brasil e você transforma por vários motivos você transforma porque é fundamental que as famílias brasileiras tenham onde morar primeiro motivo segundo motivo esse tipo de obra ele vai requerer que se contrate trabalhadores esses trabalhadores vão aumentar sua renda vão ter um emprego com carteira assinada e vai melhorar também a vida dos trabalhadores muitos deles inclusive acabarão por conseguir também uma casa do Minha Casa Minha Vida e o terceiro motivo soma esses dois o Brasil com isso melhora junto porque o que é o Brasil se não a vida de cada um de nós de cada um de vocês a melhoria de vida de cada brasileiro e de cada brasileira vocês sabem também que antes era praticamente impossível comprar uma casa uma casa como essa que em média custa em torno de 50 mil reais não podia ser comprada por uma família que ganha no máximo 1.600 reais não conseguia pagar além da alimentação e de todos os gastos do transporte de tudo não era possível pagar o que que o governo federal fez construiu um programa um programa que primeiro tinha o compromisso com a questão da casa própria para aqueles que mais precisam e da onde tirou o dinheiro e aí vem uma coisa importante tirou o dinheiro dos impostos que todos nós pagamos nesse país por isso a casa é de vocês vocês pagam imposto ao comprar qualquer produto para alimentação de vocês vocês estão pagando impostos nós tiramos esse dinheiro dos impostos por isso quando vocês entrarem por aquela porta ali vocês vão entrar de cabeça erguida e com muito orgulho no coração porque a casa vocês não devem a ninguém a não ser ao fato de serem cidadãos e cidadãs brasileiras e eu insisto nesse ponto essas casas vocês não devem ao prefeito ao governador ou a presidente da república ela é fruto de uma visão de governo em que nós somos obrigados a olhar para aqueles que mais precisa por que que nós somos obrigados a olhar para aqueles que mais precisam porque esse é o nosso compromisso é o compromisso dos nossos governos compromisso em melhorar a vida da nossa população esse compromisso é o mesmo que nós temos ao criar o Bolsa Família é o mesmo compromisso que nós temos ao fazer as creches é o mesmo compromisso que nós temos a segurar ensino técnico e capacitação profissional gratuitos por isso entrar de cabeça erguida é saber que esse é um ato de cidadania é garantir que o povo brasileiro tenha onde morar os que mais precisam tem de usar mais os recursos que nós arrecadamos sobre a forma de impostos e na verdade o que eu vejo aqui é um programa muito importante se a gente o governador multiplicou por três cada família a gente multiplica por três pessoas eu vi aqui umas famílias bem grandes viu governador então eu vou aumentar um ponto vou multiplicar por quatro não por nove por quatro então vocês vejam que dá a 638 famílias dá em torno de umas duas mil e quinhentas pessoas é isso que nós aqui estamos olhando não é essas casas é 638 famílias duas mil e quinhentas pessoas porque um governo deve olhar é para as pessoas para ver o que que as pessoas precisam e aí eu tenho muito orgulho governador muito orgulho mesmo de estar aqui hoje entregando isso com o senhor e aí eu queria contar um pouco do Minha Casa Minha Vida no resto do país falar dos outros brasileiros que como vocês estão também nesse programa até agora para vocês terem uma ideia nós temos um milhão e seiscentos e cinquenta mil famílias que receberam sua casa própria um milhão seiscentos e cinquenta mil famílias nós já contratamos mais um milhão e setecentos ainda faltam mais de quatrocentas mil famílias para a gente chegar na nossa meta e qual que é a nossa meta a nossa meta é entregar e contratar até o final de 2014 três milhões e setecentos e cinquenta mil casas e moradias esses três milhões e setecentos e cinquenta mil são assim um milhão nós fizemos e iniciamos no período do governo Lula e no meu período de governo como nós aprendemos 2 milhões e setecentos e cinquenta mil moradias é o maior programa habitacional feito não só no Brasil mas eu asseguro para vocês aqui na América Latina e se a gente for contar todas as pessoas que aqui no Mato Grosso se beneficiaram de fato o governador tem razão serão em torno de mais de trezentas mil pessoas matogrossenses beneficiados mas eu queria também dizer para vocês que a nossa parceria aqui com o governo do estado com a prefeitura de Coiabá mas também todas as demais prefeituras ela é muito forte e mesmo considerando a importância a importância que eu digo para vocês que é uma importância que tem a ver com a vida dos brasileiros que é o Minha Casa Minha Vida nós também estamos fazendo outras obras em parceria com o governador como ele disse queria destacar sabe governador todas as obras de logística que nós temos aqui porque esse é um estado especial para o Brasil ele não é só especial para os matogrossenses para os cuiabanos para os moradores de Rondonópolis enfim para Sapezal para todas as cidades Sinop para Lucas do Rio Verde para Água Boa não é só bom para essas cidades ele é bom para todo o estado do Mato Grosso que é importante que a gente sempre fale apesar de vocês saberem eu tenho certeza que esse é um estado estratégico para o Brasil aqui está a maior produção agrícola se a gente considerar um estado apenas é a produção de grãos que ocorre aqui ela precisa de ser escoada ela precisa de trazer insumos e é preciso levar produtos daí porque eu tenho orgulho da Ferronorte da da concessão da 163 eu tenho orgulho das obras de duplicação da BR 163 com a 364 enfim a todas as obras que nós viemos fazendo juntos e em parceria aqui no estado e eu queria dizer para vocês que no meu governo também nós não olhamos só para as obras que a gente vê como as casas e as estradas e as vias públicas nós olhamos também para aquelas obras que estão enterradas no chão e que geralmente as pessoas não davam importância porque não são obras visíveis mas indiretamente elas são é muito visíveis porque elas afetam a saúde os níveis de mortalidade infantil elas atingem as doenças eu me refiro ao saneamento que é o esgoto que é o tratamento de água que nós e a ampliação da oferta de água nós aqui temos em parceria quase um bilhão de reais nessa área queria também falar da pavimentação de vias urbanas que nós autorizamos em torno de 428 milhões de financiamento e destacar algo muito importante muito importante porque no início é um problema no fim é uma solução qual é essa obra que no início é um problema e depois vira uma solução é todos os problemas que a gente tem quando começa a fazer uma obra dentro de uma cidade atrapalha o trânsito faz com que o trânsito demore agora resulta num benefício fantástico ao serem concluídas viram benefício eu tenho certeza governador eu conheço as obras que nós fazemos aqui em parceria eu tenho certeza que é um dos maiores legados viu prefeito um dos maiores legados que será deixado para Cuiabá e não é só por causa da copa porque nem todas essas obras tem a ver com a copa isso é uma coisa importante da gente saber a maioria dessas obras a grande maioria dessas obras tem a ver com a vida de cada um dos cuiabanos a melhoria do transporte urbano de massa de cada homem de cada mulher de cada criança aqui de Cuiabá e por que isso? porque é fundamental que Cuiabá que é uma cidade que está em expansão não chegue a ter os problemas que as maiores cidades do nosso país tem daí eu tenho muito orgulho viu governador de em parceria com vocês está fazendo o VLT tenho muito orgulho e vou falar por que que eu tenho esse orgulho todo porque eu vejo o seguinte durante anos a fio anos a fio não se investiu em obras em São Paulo no Rio de Janeiro em Belo Horizonte as três estou falando das três maiores cidades do Brasil e aí o que que acontece acontece que quando você chega a ter oito milhões de habitantes quatro milhões de habitantes cinco milhões de habitantes a vida na cidade vira um problema seríssimo e aí por que que virou um problema seríssimo porque não investiam não investiram no passado suficientemente em obras por trilho e aí eu quero cumprimentar o governador por ter feito o VLT O VLT daqui é a base o início para todo um sistema integrado de transporte que eu tenho a certeza será essencial cada vez mais que essa cidade crescer daí eu quero falar da implantação das duas linhas do VLT a primeira o primeiro trecho Puiabá Várzea Grande e o segundo trecho Puiabá Tijucal quero falar da duplicação da estrada da Guarita que liga o aeroporto até o corredor Mário Andreasa quero falar do próprio corredor Mário Andreasa ou da sua duplicação e quero falar também da contratação apesar de não iniciado ainda do BRT que vai da avenida Dante de Oliveira até o eixo central das avenidas Getúlio Vargas e Isaac Povas e dizer que o governo federal liberou os recursos para essa obra quero dizer para vocês que eu fiquei muito feliz com o destaque que o governador deu aos programas de educação e eu vou eu vou não vou falar em educação aqui porque eu vou falar lá na formatura do Pronatec mas eu não posso deixar de falar em dois programas que eu acredito que são muito importantes para as pessoas aquelas que mais precisam no nosso país que moram na periferia das cidades grandes que moram no interior que moram enfim no norte no nordeste no centro oeste é o mais médicos é o fato que nós trouxemos médicos de fora formados no exterior para completar os médicos brasileiros com isso nós estamos esse mês chegando a cumprir toda a meta do programa mais médicos aqui são 194 médicos solicitados atuando em 98 municípios esses médicos 194 quando estiverem aqui eles irão dar cobertura para 670 mil mato-grossenses vejam vocês 670 mil mato-grossenses daí porque eu me refiro a isso a este final este final do mês nós cumpriremos toda essa meta tem vários já trabalhando aqui e tem uma série já selecionados que estão no estado e que nessa semana e na próxima começam a trabalhar totalizando os 194 médicos eu queria falar finalmente também para os municípios sobre as máquinas que nós estamos doando para cada município de até 50 mil habitantes são 132 municípios 94% dos municípios do estado receberam por doação uma reta escavadeira uma moto niveladora e um caminhão caçamba tudo isso porque nós queremos melhorar não só a infraestrutura a grande infraestrutura mas também a pequena infraestrutura de cada município para encerrar eu vou dizer para vocês uma coisa daqui a 49 dias começa a Copa do Mundo e a Copa do Mundo ela vai ter lugar aqui aqui na cidade de Cuiabá é uma das 12 sedes da Copa eu tenho certeza que os cuiabanos e os matugrossenses receberão os nossos convidados porque nós estamos recebendo a Copa e o futebol voltaram para casa ele pode não ter nascido aqui ter nascido na Inglaterra mas ele se nacionalizou brasileiro há muitos anos mesmo porque nós ganhamos cinco copas e ninguém tira isso de nós cinco copas temos grandes jogadores mas eu queria falar aqui para Cuiabá aqui nós temos um dos estados considerados um dos estádios considerados o mais belo do mundo e eu vou visitá-lo agora assim que sair daqui Arena Pantanal e eu tenho certeza que o que importa mesmo numa Copa além quando a gente recebe uma visita a gente quer que a casa da gente esteja arrumada limpa ajeitada mas quem faz a recepção é cada um de nós você recebe uma visita e é você que tem de mostrar calor humano e tudo mais então eu tenho certeza que os matogrossenses vão mostrar que estão prontos a receber com segurança conforto alegria generosidade todas as seleções todos os terceiros brasileiros e dos outros países do mundo nós aqui vamos fazer a copa das copas e os os cuiabanos vão mostrar para o resto do Brasil e para o resto do mundo o calor a generosidade a fraternidade a amizade a alegria dos matogrossenses um abraço a cada um de vocês do Brasil e 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 do Brasil do Brasil do Brasil do Brasil e do Brasil e do Brasil e do Brasil do Brasil do Brasil do Brasil e do Brasil do Brasil e do Brasil e